E além de inspirar inovações tecnológicas para benefício humano, os animais estão sempre inspirando o uso da tecnologia para entendermos ainda mais sobre eles. Será que isso seria possível se conseguíssemos, de certa forma, entender o que os bichinhos estão falando? Pois vejam só, os cientistas estão usando inteligência artificial para interpretar os miados dos gatos. Vamos conhecer. Será que a inteligência artificial pode te fazer conversar com os animais? Parece algo maluco, mas cientistas da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, estão tentando desvendar as expressões e os miados dos gatos. Esses felinos, tão amados, espertos e cheios de truque, têm uma complexa rede de expressões faciais para interagir com humanos e outras só para interagir com outros gatos. São por volta de 276 expressões faciais diferentes só para comunicação entre os irmãos de pelo, segundo os pesquisadores. Para desvendar essa linguagem, eles estão usando inteligência artificial para extrair certos estados emocionais das expressões, não só dos gatos, como de cães, vacas e cavalos. A pesquisa está em andamento, mas pode ser usada em prol do bem-estar animal, por exemplo. Ao examinar com tecnologia avançada os rostos dos bichinhos, vai ser possível saber se há algum sinal de dor durante uma atividade normal de rotina. Quanto à parte de interpretar os miados para saber o que o gato está falando, um estudo anterior já havia mostrado algo nesse sentido com porcos. Os cientistas analisaram com inteligência artificial as vocalizações desses animais para saber se eles estavam felizes ou não. Essa semana bem variada de novidades foi preparada para os assinantes do Amazon Prime Video. Pois é, a suspense, muita música e até o reality show totalmente inspirado no impressionante universo de James Bond. Vamos ver. A primeira temporada de O Dia do Sequestro estreou nesta segunda-feira no Amazon Prime Video. A série carregada de suspense envolve a aflição de Kim Myung-jun, um homem pobre e bondoso que precisa desesperadamente de dinheiro para pagar a operação da filha doente. Então, a ex-mulher de Kim sugere para que ele sequestre uma criança com pais ricos. Em um clima mais musical, quinta-feira estreia no streaming BTS Yet To Come. Antes de um hiato de dois anos para o serviço militar obrigatório, o grupo de música pop sul-coreano apresenta uma versão cinematográfica especial do show de 2022 em Busan, que fica na Coreia do Sul. Na sexta-feira, os produtores dos filmes de James Bond estreia a primeira temporada de 007 Road to a Million. Como pano de fundo, a pergunta é, o que você faria por um milhão de libras? Ou seja, mais de seis milhões de reais estão envolvidos no reality, em que nove duplas de pessoas comuns enfrentam vários desafios inspirados em James Bond. Não deixe de conferir.